Inaugurada nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, o Centro de Educação Infantil Alberto Caetano Machado, BAH, no bairro Sagrada Família. A unidade é tipo 2, ou seja, tem capacidade de atender até 180 crianças em dois turnos, manhã e tarde, ou 94 crianças em período integral. E já vai entrar em funcionamento recebendo 86 crianças egressas da creche Vovó Sinhar logo após a volta do recesso de carnaval. A informação da Gestão Municipal de Educação é de que as possíveis matrículas serão feitas sob demanda. A unidade recebeu investimentos na casa de R$ 450 mil.